Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar Com meu coração te adorar Tudo que há em mim te dá louvor Só a ti adoro, meu Senhor Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar É o teu querer em mim Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim